Que eles já cá estão Se precisarem de backing vocals Estamos sempre disponíveis Desert na casa Se quiserem Integrar um elemento feminino na banda Também já temos aqui pretendentes a Fátima Já temos 962007888 WhatsApp da RFM Olá Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Pronto, já está aqui a Cacera Fátima também Obrigada por terem vindo Desert 20 O Edmundo está preso no... No Norte É, nós somos assim, nós prendemos lá as pessoas Dá um ganda nome Pode ser um... Dá uma boa capa de revista Não, ele teve um problemazinho no carro Estava a vir para baixo Mas teve um problemazinho no carro E não pôde vir Ai, o malandrinho Mas ele já lhe vai ligar Pois, ah pois Desert finalistas da eleição da maior banda pop portuguesa Olha agora Agora diz que não sabe Maior banda pop portuguesa de todos os tempos Já votaram em vocês? Não Não Até segunda-feira Isso não se faz Eu não gosto muito de fazer autopromoção Porque eu acho que não é Devemos acreditar tanto nas nossas coisas Que elas têm que se espalhar naturalmente Sim, mas se faz Mas o voto é secreto Eu votava em nós Pois Mas não fiz Mas não fiz Até segunda-feira RFM.pt Vão lá ao sítio do concurso das bandas E votam em vocês Ora bem Ninguém sabe também Que possam votar em vocês Várias vezes Só dá para votar uma vez Nós já vamos estar à conversa convosco Saber o que é que estes meninos andam a fazer Jogar ao cara podre Portanto Mas até lá Acredito que toda a gente queira Cantar isto Sabes Traz para a frente Não é? Hoje no Wi-Fi Temos Desert na casa E muita gente a reagir A cantar a música deles Não é? Que passou há pouco Para mim tanto me faz E também temos no 962007888 O Milton Tá, tá saudoso Pois Desert A banda que acompanhou a minha infância Posso dizer que só vos vi uma vez Infelizmente Em Tavira Na fábrica Balsense Não sei se se lembram desse concerto Mas para mim Como foi o único Que ainda me está na memória Grande concerto Adorei Simplesmente adorei Obrigado malto Abraço Dos 4347 concertos Era uma discoteca Era uma discoteca muito grande Que havia em Tavira Por causa eu tenho uma ligação muito forte Com ele a Tavira Então eu lembro-me perfeitamente Desse concerto Não me lembro do Milton Estava lá no meio Estava lá no meio Foi lá ter connosco Mas lembro-me perfeitamente Desse concerto Mas o Milton Só vos vi uma vez E tal como o Milton Há muita gente Que deve estar a pensar Quando é que vos pode ver Outra vez ao vivo Logo assim É lá Ainda não começou o cara podre Ele já está a fazer perguntas À cara podre Olha Eu vou-te dizer Aquilo que eu costumo dizer Eu acho que Vai acabar por acontecer Nós gostávamos muito De tocar juntos E eu acho que a saudade De o fazer num palco Já está a bater Mas não há nada programado Mas a gente começa a ganhar vontade Epá Quem sabe deserto em breve Palavras de cifrão E um olhar enigmático De vinte anos Exato De vinte anos Mas não falei sobre isto Imagina Quando o mundo estiver em paz Era maravilhoso Para festejarmos Era bonito É Mas infelizmente Pode demorar um bocadinho Portanto Eu acredito Comecem a pensar com força E agora os fãs dos desertos A mandar mails ao Putin Epá Vamos lá Mas olha Por acaso temos aqui uma pergunta No Whatsapp da RFM Do RicardoJM underscore Ferreira Eram capazes de fazer os mesmos 132 concertos Que fizemos em seis meses? Agora Agora Eu acho que isto faz sentido Uma vez Muito bonita E muito bem feita Fazer uma tour Só os três Acho que já não faz esse sentido Entendes? Fazer uma coisa Mas eu acho que a pergunta Era mais a nível de Cansar-se físico Capacitamente Mental Não, mas pode ser de níveis É como tu quiseres interpretar Eu acho que o vinte Devia aproveitar antes de ser pai Porque senão depois não vai ter Não vai ter É devagar Não vai Bom, dizer-te Estão hoje aqui na casa Finalistas A maior banda pop portuguesa Todos os tempos Votem em rfm.sa.pt Damos a banda sonora para isso Sim, o Milton Há pouco falou Concertos de verão É pá E o verão azul Perfeito Está a valer Na rfm Dizerte Rfm já há vinte minutos Das sete Eles estão na casa Que digas coisas boas Ou coisas más Ou mesmo que... Vocês estiveram a ensaiar Isto já sai naturalmente Isto é natural Isto é natural Muitos anos Exatamente Os vossos fãs estão em delírio Basta ouvir, por exemplo, aqui a mensagem da Marina A Marina está doidinha A Marina está doidinha Marina, então... Portanto, amanhã... Portanto, amanhã podemos lançar a notícia que Edmund dos Desertos está comprador de um carro novo Não, foi só arranjar outra vez Era mais barato Portanto, se vires o Edmund no Porto, estás no Porto mesmo? Não, não, não estou mesmo no Porto Estou um bocadinho abaixo Em Santa Maria da Feira Ah, pronto Se vires o Edmund em Santa Maria da Feira Não... Mas o que é que este está aqui a fazer? Olha... Comprar fogaças para trazer... Temos aqui registros no Whatsapp da RFM Que virou o Edmund hoje em tocha Na tocha? Cantanhedo A sério? Exatamente Não eras tu? A sério? Quem disse? Eras tu? Não sei, um dos teus fãs que apareceu aqui no Whatsapp da RFM É verdade, é verdade Olha, vou abrir uma discoteca este fim de semana na tocha Ok E por isso é que não tens isso por lá, é verdade Ah é? Queres falar sobre isso? A gente não sabia de nada, nem convidaste É verdade, estão todos convidados Olha, é uma correria E por isso é que também não deu tempo de andar aqui a convidar ainda a malta Mas vai ser este sábado em Aradete A tepeca chama-se Malibu Estão todos convidados Sim, frão e vintem, vocês sabiam disto? Não Eu vou lá cantar, eu vou lá cantar Não Ou seja, estão sabendo em primeira mão Os irmãos são sempre os últimos a saber É sempre assim Ah, não vamos a mal Não vamos a mal Isto foi incrível Eu achei que eles sabiam Estavam tipo na boa Mas não, pronto Então ficam convidados Não é? Os dois terços de deserto que não sabiam Obrigado pelo convite Sim, a gente é a sábado a casa uns dos outros A gente entra sem avisar Ora bem, é isso mesmo Grande beijinho Edmundo, obrigada E então, olha Beijinho grande para vocês Liga na RFM Só mais uma pergunta Edmundo Já votaste nos desertos no site da RFM? Ainda não Então está na hora Pronto Bora, bora Toda a gente a votar Vamos embora E diz tu porque é que as pessoas devem votar nos desertos? Olha, porque eu gosto muito de cantar E quero que as pessoas votem Que é para eu poder continuar a cantar É isso Se votem bem Se votem mal Só quero é que votem Grande Edmundo Muito obrigada Um beijinho grande Obrigada Bem-vindo a vocês Obrigada Obrigada Aí está Os desertos estão hoje aqui no Wi-Fi Há cara podre Não tarda nada Fica atento Porque os desertos estão na casa Ah Sempre Sempre Ora, e é no 962 007 888 Que está a ficar tudo doido, não é Joana? Alô, RFM Boa tarde Olhem, vocês não estão a perceber o meu delírio De quando eu saio do trabalho Chego ao carro Ligo a RFM E está a dar desert No outro não estou a perceber É uma nostalgia enorme E eu estou super hyped E agora, ouvir o Edmundo dizer Que abriu a Malibu Em Arazed Que é a terra dos meus avós Eu estou lá sempre Ai pessoal, não O dia não pode ficar melhor Beijinhos a todos Beijinhos Estamos cá para isso São muitas as mensagens no Whatsapp da RFM Aqui loucas, loucas, loucas Com a visita dos deserts Vocês têm saudades deste delírio dos fãs Ou ao longo dos anos nunca perderam este delírio dos fãs? Eu acho que foi Obviamente com Tivemos uma altura em que era Demais Era demais Sei lá, nunca é demais Faz parte do trabalho E nós sempre lidámos muito bem com isso De uma forma super natural Mas foi uma coisa que se manteve constante E obviamente que esse carinho É nos visível Todos os dias praticamente Vocês têm saudades deste stress todo dos fãs Em cima de vocês a todas as horas E sempre E vocês sempre a correr de um lado para o outro? Imagina Eu costumo dizer que isto foi das melhores alturas da nossa vida Nós realmente fizemos uma tour muito louca Fizemos palcos incríveis Fizemos, sei lá 200 concertos por ano Andávamos sempre de um lado para o outro Dormíamos no carro Ou acabávamos de dormir nas camas dos decores Éramos os únicos autorizados para fazer isso Nós íbamos fazer um concerto ao norte Depois íbamos para baixo Tínhamos gravado às oito da manhã Chegávamos às seis Então ficávamos a dormir no decor O António Parente não deixava ninguém fazer isso E a nós deixou-nos fazer isso No decor dos morangos com açúcar Então isso foi tudo louco Isso criou-nos histórias na cabeça Muitas giras E que nós nunca mais vamos esquecer E dessa euforia Eu tenho saudades, claro Eu acho que toda a gente Toda a gente devia passar por uma coisa dessas Por ter uma banda pop Assim como nós tivemos E ter passado por tudo aquilo que nós passávamos Foi muito louco Imagina E quando perguntas Ah, tem saudades disso Imagina Nós quando sempre nos concertos Batiam-nos nos vidros das carrinhas Não me fazem isso no carro agora Graças a Deus Mas Não me mandam sutiãs Para cima Para cima Não agradece Não agradece Antigamente Isso era muito mais louco assim Obviamente eu acho que nós Nós por os morangos continuarem a passar no Panda Bigs E os morangos estarem sempre muito presentes na vida das pessoas Nós continuámos a ter esse nível de pessoas A vir ter connosco A pedir fotos A pedir autógrafos A falar muito e dizer essas coisas que estão a dizer a ti Dizem muitas vezes a nós Olha, os morangos marcaram a minha infância A minha música favorita era esta Eu dei uma primeira vez com o Verão Azul Ou com o Querer Voltar Há muitas pessoas que nos fazem esses comentários E não eram só os fãs que iam ter com o Vintém E com o Cifrão E com os desertos Os desertos também iam ter a casa dos fãs Como nos conta aqui a Lícia Então, eu já vi os desertos uma vez Em Alvalade de Sá Há muitos anos Era miúda Mas o mais especial disto tudo É que uma vez recebi uma visita do Cifrão Em casa da minha avó Na aldeia de São Domingos Pois é, no Alentejo Um beijinho grande Fazia domicílio Deixem-me explicar Aqui isto pode soar mal São Domingos é ao pé de Valdágua Que é a terra da minha mãe Minha mãe nasceu no meio destas duas terras São Domingos e Valdágua Da senhora Dona Cifrona E é possível que a minha prima Me tenha arrastado Para ir à casa de uma senhora qualquer Para falar com ela E para tirar uma foto com ela Não sei Não me lembro muito bem Mas é bem possível Aquelas coisas normais Exatamente, claro Grandes desertos Estão hoje aqui no Wi-Fi Não tarda, jogam ao cara potre Este Wi-Fi Não precisa de password Já estamos live? Será verdade? Será verdade que já estamos com deserto na casa? Bem-vindos! Calma, calma Vai espirrar, é isso? Ah, sim! Não, estava a fazer o couro do Para mim tanto me faz Ora, a nós não é tanto nos faz Não, nós queremos muito Que isto aconteça Cara podre com os desertos Espera aí Que agora estávamos só a ouvir Mas não estava lá Então, o vintém e o sinfrão O sinfrão O sinfrão O sinfrão O vintém e o sinfrão Foi assim, coisa Sempre a dar Pronto, estamos quase A jogar a este cara podre E vou baixar aqui o manjerico Sim, por favor Olha, e se estás a ver este live Podes aproveitar para partilhar Com todas as pessoas Isso Muita gente vai gostar de saber Que os desertos estão na casa Portanto, partilha aí o live Faz o comentário Deixa aqui Se quiseres também no Instagram Da RFM Também estamos live E também temos lá Uma caixa de perguntas Bem interativos em todo lado 360 a nível da situação Ai, minhas, canseira Estou um bocado Também fico cansado Realmente? Realmente Olha, os meninos ali Estão ali Estão muito tranquilões Eles estão assim Eles não sabem As perguntas que nos vão fazer Eu ainda estou tranquilo Estou muito preocupado Eu gosto do estilo Porque temos aqui o cifrão Que é como se fosse A Posh Spice Que veio de fatinho E a Sporty Spice Que é o 20 Mas quase combinaram Sempre diferentes Todos diferentes Mas todos iguais Mas quase combinaram aí No peito Está tudo certo Vamos lá então jogar Wi-Fi da RFM Muito obrigada por estares por aí Nós vamos jogar Este grande cara podre Doutor Carapodre Carapodre Aqui carapodre É muita carga no momento Carapodre Aqui carapodre Eles estão por cá Os desertos Vintem e o cifrão Chegaram a fartar-se De ir fazer shows E a cantar as mesmas músicas Não Não, é assim Há dias mais cansativos Mas eu acho que Por mais cansados Que nós estivéssemos Por mais repetições Que fizéssemos diárias Dos concertos A energia era sempre diferente Mas era tão forte Que acabava com qualquer tipo De cansaço Ou monotonia nossa Mas? Mas? Não, não é mas É um ponto de exclamação grande Eu posso dar um mas Havia músicas Nós tocávamos músicas muito variadas Íamos mais para o reggae Para o hipop Para o rock E nós os quatro Tínhamos estilos diferentes E havia músicas preferidas Ou seja Havia fases em que Imagina O Angélico virava-se e dizia Olha Não vamos cantar esta Vamos substituir por esta Porque eu curto mais E às vezes trocávamos isso E como tínhamos três álbuns Dava para fazer isso E dava para trocar Às vezes acontecia Quando nós nos fartávamos muito Imagina que era Para mim tanto faz Não dava para nos fartar Mas porque o público Era louco com essa música Não, não, não E era louco Assim que começávamos a cantar a música De repente era tudo aos saltos E era muito fixe Mas imagina que havia uma música Que tu não gostavas muito Qual era a tua música Que tu não gostavas muito? Cifrão É o momento Ou que gostavas menos? Não Não me lembro Sinceramente Não me lembro Não me lembro Mas nessas partes Nós Ok Assumam vocês à frente Eu vou só lhe dar um apoio aos músicos Nós assumíamos isso Havia um que assumia mais à frente E ficava mais com o público E nós Vínhamos para perto do baterista Fazíamos essa troca Ou seja De certeza que isso aconteceu Eu não me lembro da música Havia de certeza De certeza uma balada qualquer Que o Edmundo ia adorar Eu lembro-me que Com as baladas Tinha assim um bocadinho Urticária Não com todas Mas com uma ou duas E lembro-me que ele assumia à frente Assumia mais à frente O Edmundo e o Vintém E nós Eu e o Gélico E o Gélico Mas cá mais atrás E tu o Vintém? Qual era aquela música Que tu Ias mais para trás? Não te consigo responder Sei lá É um bocadinho isto que o Cifrão Estava a dizer Obviamente tínhamos as nossas preferidas Mas em concerto E no palco Aquelas com mais energia Claro que eram as preferidas Vermos as salas inteiras A cantar de início ao fim Ok Sim Olha Vocês disseram que O Edmundo agora Passa mais tempo No norte do país Vocês não estão Tantas vezes juntos E sim Para as pessoas perguntarem Onde é que está o Edmundo Ele teve um problema com o carro E está mais a norte Como é que se chama O vosso grupo de Whatsapp? Ele vai ver Eu não sei de qual O Cifrão não sabe de qual Eu sei Não me quero enganar no nome Desert Power E depois tem mais uma coisa Que eu não posso dizer Porquê? É um palavrão? É um palavrão? Não Não Desert Power Olha Vou fazer uma coisa Se nós ganharmos Eu digo A banda Ganhar a votação Da maior banda pop portuguesa De todos os tempos Eu vou tirar uma foto agora Tirar um print screen E vai ficar com a data Ok Para vocês não acharem Que eu estou a mentir Temos os desertos aqui no Wi-Fi Hoje na RFM Vamos continuar A cara podre Alguma vez aconteceu Subirem ao palco Com o grão na asa E enrolarem a letra Ah, tantas vezes Eu acho que era o maior nisso Acho mesmo Imagina Eu Estava tão dentro de nós Que de repente Acontecia Eu ir para a frente do palco Dois segundos antes De começar a cantar E dizer assim Esqueci da letra E apontava o microfone Para o público E as seis, sete primeiras filas Sabiam todas Todas as partes da música E eles começavam a cantar E eu Ok Apanhava dois segundos depois E já era meu Mas isso aconteceu muitas vezes Muitas vezes E esse é o exemplo Que querem dar aos jovens Estarmos os quatro no palco É um apoio tão grande É totalmente diferente De estarmos sozinhos Estás a ver Tu tens que garantir Então iam a vez Quem é que era o amigo 100% cool Hoje eu não bebo Vais tu Olha, havia vezes Que imagina Eu lembro-me de um de nós Não estar bem da voz Em alguns concertos E os outros assumiam As partes mais agudas Os adlibs Nós trocávamos-nos assim Eu devia haver até 20 Olha, eu estou mesmo a morrer Não consigo fazer os adlibs E eu, tranquilo, bro Eu faço essa parte Eu pensava que tu dizias Para a próxima mete menos gel O Wi-Fi Exato É isso Mas olha, só para me desculpar Imagina, tu acabas de dar um mortal Eu acabava de dar um mortal E de repente vou para frente Para cantar Não dá É normal a esquecer-me da letra Uma vez ou outra Exato Aquele baralho Baralhas aí o cérebro É isso, é isso Pecadito Estamos a jogar a cara podre Com um desert Finalistas Da eleição da maior banda pop portuguesa Todos os tempos Votem em refm.sa.pt Continuamos por aqui Entretanto Não te vas embora Deixa só responder aqui A Martinha 33 Martinha Que diz um grande abraço Para o Sifão E com S E Paulo Vintém Para vocês da vossa fã Marta Oh Marta Tu és fã Mas é Sifrão Mas deixa-te a Marta Se calhar foi o autocorrecto Foi o autocorrecto Desculpa Marta Eu ao bocadinho disse Sifrão Por causa do Vintém Há o Sifrão Portanto está tudo bem Não te preocupes Estás no Insta? Está no Insta? Então eu vou passar para o Facebook É que normalmente o Daniel costuma estar no Face Estás nos dois Estás nos dois? Ah estás aí Isto é É muita tecnologia É muita tecnologia Estamos sempre a controlar os teus comentários Sempre Olha o Sifrão está a pedir O Sifrão O Miguel está a pedir um abraço para ele Sifrão Mas não abraço para aqui para o Miguel Miguel um abraço grande mesmo Pronto Está entregue Diz a Vânia Olá Zé Milho Boa tarde O que fez parte dos morangos com açúcar Pois fizeram os dois Ah tá bem Hoje estava no Insta Estava a falar com os alunos E estava a dizer que eu tenho vários nomes O meu nome é Vítor Fonseca Mas a maior parte das pessoas conhecem-me por Sifrão Que é uma alcunha de infância De 12 anos E depois tem outro nome que é o Zé Milho Esse nome nunca vai desaparecer Não vai No outro dia fui uma exposição de arte E um dos artistas que estava lá Que é um artista muito fixe Artista plástico Virou-se para mim Zé Milho Está-se bem? Nossa senhora Tu não Queria chamar Mas as pessoas ainda confundem Ou seja Há uma confusão muito grande Mas eu percebo porquê Porque nós de repente Saímos de deserto Saímos da banda Para a vida real Sim E isso é confuso Ou seja De repente as pessoas ficaram Mas ele chama-se mesmo Zé Milho Porque ele está aqui à minha frente A cantar deserto É a mesma coisa que faz Dentro da novela Eu percebo a confusão Quer dizer Tantos anos depois Já não percebo Mas fica Há cara podre Pergunta aqui do Instagram da RFM A pergunta é da Francisca Francisca nada Acho que sim Pronto Há cara podre Entravam no Big Brother Famosos? Não 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 Eu olho para ele Porque é a vez dele responder Mas de todo Não E não faltou convites Sim Não Não faltou convites no início Já toda a gente sabe Que não vale a pena nos convidares Pronto Ou seja Convidaram uma vez E viram Ali não vamos nada Sim Saberam que não era por aí Não tem a ver connosco É só por causa disso O Vintei agora Vai ser pai Pensa assim Eu vou só ali no instantinho Já cá passa Sim Depois do bebê nascer Se calhar mudas de ideias Não Na verdade também não se dorme muito lá dentro Há tanta coisa para fazer cá fora Pronto É justo Ora Aqui a nossa Conceição Neto Desculpem lá Mas eu era obrigada a ir ver os vossos concertos Por causa da minha filha Hoje ela já tem 32 anos E agora vai ela na mesma Agora iria E agora tens saudades A Dulce Parreiros diz Melhor banda portuguesa todos os tempos Já sabemos quem é que a Dulce votou Beijinhos para todos os O Diogo quer saber Se em todos os concertos que deram Se alguma vez falhou um mortal Não Correu sempre bem Nunca nos aleijámos O que poderia ter acontecido Porque eram muitos E fazíamos competições mortais e tudo Uma vez Lembro-me que uma coisa que correu mal Foi aí na Suíça Eu saltei Já no final do concerto Saltei para Para o estrado da bateria E tropecei E raspei a canela toda Desde o pé até o joelho E tive que sair Foi Foi na última música Sim E fiquei com E tenho a marca até hoje É a Suíça Tipo uma tatuagem A Suíça marcou-te A canela é uma coisa insuspeita Mas que dói com uma caraça Pois bem E quando tu raspas aquilo Mas os mortais correram sempre bem Isso é fantástico Fantástico Olha eu lembro-me Nós estávamos no concerto No Coliseu no primeiro E a Rita Carmo Estava a tirar a foto Da capa do álbum A Rita Carmo é incrível Super fotógrafa Estava a tirar a foto Da capa do álbum Do Coliseu ao vivo E nós estávamos a fazer Estavam todos a saltar E eu estava a fazer um mortal E eu lembro-me que Quando acabou Nós fizemos umas 5 vezes aquilo Quando acabou Eu olho para o chão E eu tinha partido Um bocadinho do palco Do Coliseu E eu roubei Um bocado de madeira Aquele bocado de madeira Ainda hoje tenho Ao lado da baqueta de bateria Do Miguel Casais Que tocou nesse dia Então tenho as duas coisas Lá em casa juntas Uma outra Que é a minha recordação Do Coliseu Donos do Coliseu de Lisboa Falta lá um bocado Ah a Maria já não deve saber Esse bocado está em casa Do Cifrão Um bocadinho de madeira É só por uma cola E aquilo pronto Volto ao sítio Mas tenho um bocado Do palco do Coliseu comigo Não é bonito É espetacular É espetacular Incrível Quando toda a gente diz É uma honra vir aqui Tocar ao Coliseu E eu penso Tenho bocados do Coliseu Tenho bocados do Coliseu em casa Ora já vamos voltar aqui A RFM Passar agora no Bigs E na TVI Ficção Sim senhora Agora 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 estamos aqui Já vamos voltar então A jogar À cara podre Com estes meninos Portanto não saias daí Faz favor Dizer Wi-Fi Na RFM Doutor 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 Estamos a jogar À cara podre E acho que agora Podíamos começar Com a pergunta do Diogo O Dioguinho tem uma pergunta Então vamos lá saber Que elas foram Quer dizer o Dioguinho Não digas assim É o Diogo 962 007 888 Boas tardes Boas tardes RFM Se por algum motivo Isto para os desertos Por algum motivo Tivessem que fazer Uma última música Qual é que seria O nome da música Um forte abraço É Boa pergunta Com o Pisca Eu tenho um nome bonito Vamos lá Eu também A sensação dosista Diz o teu Anchor Uau Poético Ok Bom Cifrão E o Vintém Agora o Vintém ficou com vergonha De dizer o dele O Cifrão matou isto É bom nós assumirmos isso Grande nome Ganhaste O meu era Para sempre Pronto Também está bem Façam duas Pode ser Pronto Pronto Está muito bem Pode ser Anchor Para sempre Exatamente Ora Do que é que tem Menos saudades Do tempo dos desertos À cara podre É muito difícil Difícil Olha eu vou dizer uma coisa Nós nunca discutimos A única vez que discutimos Fui eu e o Vintém Porque ele não Isso é verdade É verdade Vai vai fala E tu vais perceber isto Foi uma noite A primeira noite Que a Noah A minha namorada Foi ter comigo A um concerto E ia ficar comigo no hotel E ele não queria Porque nós íamos dar concerto No dia a seguir E eu era um irresponsável E não podia acordar Não podia ir dormir tarde Tinha que acordar cedo Porque tínhamos ensaio geral Para um acústico Não Então anda lá Fala lá Eu os inventei E ainda por cima A Noah é a minha amiga E é amiga dele também Ou seja É uma pessoa que nós conhecemos A Noah A gente já conhece a Noah Há muito tempo Só que pronto Começou toda a lei E agora a tua namorada Espera aí Vintém Temos que contextualizar Porque a minha namorada São namorados há 14 anos São namorados há 14 anos E tu podias ter impedido isto Já te arrependeste Vintém Já fizeste o meia-culpa Já ofereceste-me a prenda ao casal Por favor Ias tirar a mulher da vida dele Não Ele desiste a gozar Porque na verdade Eu estava muito feliz Por eles estarem juntos Eu só queria Era que nós Saíssemos à hora Que estava combinada De manhã Porque tínhamos outro concerto No dia a seguir E tínhamos ensaio marcado Porque era um concerto acústico E nunca tínhamos feito Era a primeira vez E o responsável Disse Olha Fiche Mas amanhã saímos à hora Porque Não E ele diz Não que eu sou uma Eu sou uma morning person E portanto Eu de manhã Tenho coisas para fazer Resumindo Não ensaiámos Não ensaiámos Mas correu tudo bem na mesma Ainda bem Para todos Sabes cá Eu não peço as pessoas O se estraga Não Ou os corta Também é Empata Empata Sim Esse é o nome Toda a gente conhece Muito bem É a cara podra Com os desertos Mas felizmente Está aqui Corrou bem Acho que correu bem Mais uma Mais uma Qual é que foi o palco Em que gostaram menos de atuar Menos Olha Eu vou dizer Eu não me lembro do sítio Mas isto é real Nós chegámos uma vez A um palco Que tinha um poste No meio Tinha um varão No meio Isso é espetacular Começámos logo a inventar Se tivéssemos trazido Alguém para dançar no varão Também não trouxemos Então Nós atuámos Num palco Que tinha um poste vermelho No centro Se alguém tiver fotos Desse concerto E alguém deve ter Por favor Mande para a RSM Mas era um poste o quê? Era um poste Um poste vermelho Fazia parte do palco E obviamente Que há um rider técnico E há coisas Que têm a ser respeitadas E foi-nos feita a pergunta Olha Vamos cancelar o concerto Porque há mínimos Para o teu espetáculo Ser apresentado E obviamente Que todas aquelas pessoas Que ali estavam Era uma lá Em cima no norte Uma festa Iam ficar sem concerto Então Lá está Acabámos por fazer Usámos aquilo De várias formas possíveis Exato E fizemos o concerto E foi maravilhoso E a partir daí No rider técnico É um poste É um poste Vamos a nota No meio da mal Estamos a fazer Ah Eles são afinados Estamos a jogar Ao cara podre Com os deserts Continuamos a jogar Está aqui a dizer Eu estava a fazer muito barulho Em cima da música Dos deserts A ver se o Instagram E o Facebook Não cortavam o live Eu tirei dali Ah tiraste Não Repara Diz aqui Mais a intro Underscore Silva Underscore Cebola Um poste Um varão Pois Um varão Sabes muito Se tiveres fotos Já sabes Se alguém tiver fotos Deste varão Deste concerto Eu tenho para lá De certeza Ou mandem para nós Ou então nas redes sociais Do Cifrão E do Vintem Mandem para eles Que eles vão gostar De receber Do Edmundo Se tiverem travões Mandem Ele vai precisar de travões O Edmundo ficou sem travões No carro hoje E por isso é que não chegou aqui Em Santa Maria da Feira Tens travões Tens uma empresa de travões Liga para o Edmundo Que ele está a precisar Ora bem Já sabemos que nunca andaram Açolha Entre vocês Não Nós nunca discutimos E isto nem foi uma discussão Foi uma brincadeira Mas nós nunca discutimos Entre nós Foi uma das coisas Mais interessantes Naquilo que nós fazíamos E imagina E havia muita facilidade Em nos chatearmos Porque nós quase não dormíamos Era um stress gigante Tínhamos que estudar As cenas que fazíamos Nas gravações Tínhamos os concertos Houve concertos Que a gente entrava Que nem tempo tínhamos De ir ao hotel Ou de ir ao camarim Entrávamos Vestíamos no carro E entrávamos de chinelos No palco Perdíamos chinelos Pelo caminho Isto aconteceu Chegávamos atrasados Quatro horas a concertos Quatro horas Por causa das gravações Mas não era porque Não era por causa das gravações Não era por causa das gravações Tem estrelas e Mas quando subíamos Pescava tudo bem Estava tudo mal Até nós entrarmos Houve um road manager Nosso que se despediu Porque teve um breakdown Olha Ainda bem que vamos falar sobre isso Porque eu tinha isto aqui Essa informação E é verdade Que diz A vida do grupo Era tão estressante Que o primeiro manager Se despediu Porque não aguentava a pressão Não Ele ligou-nos do Porto Basou do concerto Ligou-nos do Porto A dizer Ah eu não aguento Para mim acabou Já chega Mas eu percebo Imagina Ele aguentou Dois concertos Com atrasos de 3 a 4 horas A aguentar os agentes E o público E toda a gente E todos os dias Tinha este tipo de coisas Para lidar Um dia era um atraso gigante Porque estávamos a gravar a novela E as coisas atrasaram-se E era impossível fazer alguma coisa E era muita pressão Outro dia era um palco Com um posto no meio E no outro dia Percebes As coisas nunca estavam By the book E isso diariamente Depois obviamente que acusou Mas corria sempre tudo bem A tensão Claro Depois entrávamos no palco E era tudo maravilhoso E as pessoas adoravam E a gente depois ficava lá Uma data de tempo A dar autógrafos E com as pessoas A explicar o que é que tinha acontecido E como a gente dizia Que estávamos a gravar morangos E as pessoas ficavam Quanto tempo estiveram a dar autógrafos? Qual foi o máximo de horas Após um concerto? Que estiveram? Nós dávamos Há algum tempo Eu vou-te contar uma história Mais gira do que Tempo de autógrafos Houve um dia que Num concerto Acho que foi em Bragança O palco à tarde voou Que houve uma tempestade O palco voou O pé acaiu todo E despedaçou-se de tudo Antes nós subimos a palcos Foi à tarde Então o palco estava impróprio Para consumo Esse road manager E o agente Pediram-nos Para fazer um autógrafo No meio da praça Onde um dia Nós íamos dar o concerto Então resolveram fazer Mas são autógrafos E barraram Com aquelas fitinhas Da polícia E estavam de repente lá 15 mil pessoas À nossa volta Obviamente a gente nem conseguiu Dar um autógrafo Porque as pessoas começaram A fechar A fechar A fechar As fitas desapareceram A fechar A fechar E de repente Estávamos nós Os quatro Espremidos No meio de 15 mil pessoas À nossa volta A carrinha para entrar Demorou 40 minutos A carrinha para sair Demorou mais de 40 Com as pessoas todas A bater no vidro E a chamar-nos de nome Vocês não podem sair E a gente Como é que Agora é giro Mas foi um episódio Assustador Foi assustador Até pedras voaram Ali E obviamente Depois Não conseguíamos controlar Ninguém conseguia controlar Aquela massa A polícia não conseguiu controlar Ninguém conseguiu controlar Foi o pior momento Que vocês viveram Enquanto era Foi complicado Sim Foi complicado Estávamos dentro De um contentor Rodeado por 15 mil pessoas Aos pontapés E aos mundos E nós Como nós não estávamos A dar autógrafos Não conseguíamos dar Os autógrafos Porque temos dentro Do camarim Que era o contentor E de repente Foi o contentor Rodeado por 15 mil pessoas E isso Isso foi um bocadinho louco Que medo Épico O vosso concerto Mais bem pago Ah Eu tenho um palpite Mais bem pago Não sei Está entre o Pavilhão Atlântico E o Rock in Rio O Rodrigo achava que era o quê? Não, não É o que ainda está para acontecer Porque quem quiser Ver estes meninos no palco Outra vez Vai ter que Embalsar a nota Mas imagina Nós sempre fomos Os nossos managers E nós negociámos o contrato Nós tínhamos uma advogada Que era a mesma advogada Que os do Weasel E aqui os chutes Uh Então estavam bem entregues Ela é incrível Ela é maravilhosa E implacável Shark Shark E logo no primeiro ano Nós nos juntámos a ela E ela ajudou-nos A subir os nossos valores Tanto que Como ninguém sabia Que nós íamos ser uma banda a sério Nós contrataram-nos Para fazer a banda na novela Já tinham ideia Que nós íamos fazer umas coisinhas Mas ninguém esperou Que aquilo chegasse tão longe Então adiaram O nosso contrato Assinaram o nosso contrato E quando adiaram Isto começou a arrebentar E nós Espera lá Estamos há quatro meses Em Nutella O que é que vocês querem fazer? Então nós conseguimos Exercer aqui alguma força Para negociar um muito bom contrato Logo de início E ao longo dos anos Fomos negociando O nosso último ano Nós não nos podemos queixar Nós fizemos muitos concertos Mas estávamos muito felizes Com aquilo que estávamos a ganhar E acho que fomos todos muito inteligentes Em investir esse dinheiro agora E todos nós Graças a Deus Estamos bem Portanto Desde o início Que já levantavas a crista Eu já era cifrão Ele tratava das contas Muito bem Ainda dá para mais? Não, não dá Vamos já não Temos entretanto Houve trilhões de comentários Nas redes sociais Sim Aqui O Diogo Mandou mais uma foto Para o Whatsapp O Diogo tem estado muito ativo Aqui a mandar perguntas Para os desertos Foi o Diogo que perguntou Qual seria o nome da música Que eles lançariam Se lançassem mais uma música Boa pergunta a Diogo E o Diogo mandou agora Aqui uma foto Do cifrão Com o chapéu de cowboy branco E a pergunta é Cifrão, alguma vez Ponderás-te fazer um featuring Com o Zezé de Camargo? Por acaso está muito forte Olha, mas por acaso Não era de todo mau Eu acho que o Zezé de Camargo Tem música Espera aí Vamos já Justificar isto Minha namorada é brasileira Minha namorada é do Rio de Janeiro Cinco segundos Ela ouve muito este tipo de música E outros tipos de música Por isso para mim é maravilhoso Wi-Fi da RFM 7 horas 25 minutos Estamos com Wi-Fi da RFM Doutor Cara podre Estamos a jogar A cara podre E queremos saber A cara podre Vintém e Cifrão O que diziam sobre os desertos Que não era verdade Nós fazíamos playback Nunca foi verdade Em nenhum concerto Sim Em nenhum concerto Isso foi verdade Mais Mais coisas Não? O resto era tudo verdade O resto é Exato Não Tudo o que disseram sobre os desertos Foi verdade Menos isto É mais fácil Se vocês nos perguntarem Se é verdade ou não Se é verdade ou não Não sabemos Mas Coração aberta aqui para vocês Nós não temos boatos Nós não sabemos De boatos dos desertos Não, eu acho que era mais isso Era aquele Aquele impacto De nós termos uma banda Que veio da novela E acharem que nós fazíamos playback Ok Não, nunca aconteceu Nós tínhamos para já Ponto no Manu Tínhamos sempre uma banda ao vivo Sempre tivemos Que eram os nossos três músicos Que começaram connosco Na primeira turma Depois tivemos mais Mas eles tocavam ao vivo E nós cantávamos ao vivo E sempre o fizemos Nunca foi diferente Mas quem dizia isso Nunca nos tinha visto ao vivo Sim, é verdade Muito vos foi atribuído A uma namorada Que era mentira Trocaram a nossa Várias vezes Ah, eu e o Vintém Ele namora várias vezes Com a Noa E eu com a Marta E eles trocam-nos Por causa do nome Cifrão e Vintém Trocam-nos várias vezes As fotos E muitas vezes Vêm Abordam-me na rua Cifrão E a eles Chamam-me Vintém Mas eu já nem Eu já nem digo Já respondes, não é? Eu digo Oi, tudo bem E sigo a conversa Como se estivesse tudo bem Mas olha, está aqui o João Gomes Com uma pergunta Gostam de morangos? Muito Muito Ah, vai lá Está respondida esta curiosidade Do João Gomes Ouvindo da RFM Imagina que eram alérgicos Era uma ironia Quem era? O Daniel tem ali uma Vai, vai, vai Quem era o mais calão? O Edmund Sim Que ele não está aqui Porque teve um problema Não Ou seja, não pode vir Então começa a desconfiar Afinal o Edmund Não teve nenhum problema no carro Não está aqui Porque é preguiçoso E não quis ir Lá de Santa Maria da Feira É isso, não é? Eu não quero dizer isso Mas Era o mais calãozinho Mas sim Ele era o Nesse aspecto Ele era o mais calão Era o mais novo também Era o mais novo também Era o mais preguiçoso Atrasava-se mais Não Atrasava-se mais não Angélico Ah Angélico Eu 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 criei hobbies Para 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 os atrasos O que é que fazias? Atrasos de uma hora Uma hora e meia Tiraste cursos Eu tirei cursos Aprendi guitarra À espera Li livros Eu não me susceteava com isso Eu para mim já era Ok, atrasou-se Vou-me cultivar E começava a aprender coisas Ok Angélico era que se atrasava Nós temos que arranjar soluções O calão era o Edmundo Mas o Angélico era que era A fazer as tranças Era a pôr Não, era Era ele Ele era Mas pronto Por exemplo A fazer as tranças Ele atrasou-se Ele entrou no último segundo Já com alguns Bons minutos de atraso No pavilhão Atlântico Porque teve a trançar o cabelo O dia todo E só acabou Um segundo antes de entrar no palco O primeiro concerto Eu fui E a gente entrou Para o pé do palco O primeiro concerto E a gente entrou E eu assim O Angélico não está aqui Eu vou-me ver onde é que ele está Fui Ele estava na casa de banho A ajeitar o cabelo Primeiro concerto Nós à espera para entrar no palco E ele Mano, bora, bora Ele disse Sim, sim, sim Só para dar o mote E o mais chato Rock in Rio Para pintar Naquela altura era tudo chill E o mais chato de todos Mais chato Mais picuinhas É o Vintém Porquê? Porque não queria deixar o cifrão Para arranjar uma namorada Claro, acabámos de falar sobre isso Mas isso não é verdade Isso não é verdade O Vintém era o mais indignado Contudo É o sindicalista Sim É o mais sindicalista Eu gostava que nós tivéssemos condições Com certeza As nossas condições E era o primeiro Numa reunião A bater com a Coca-Cola na mesa Se fosse preciso Tipo, olha Acho isto injusto E não pode ser assim Vindicar os nossos direitos Já com aquele poder Que nós tínhamos Nem dúvida Ele é o sindicalista Ora está Diz arte na casa Ora o som não foi à vida Ainda não Não foi não Pois estamos cá Olha sim, estamos cá O que é que gostavam menos Nos vossos fãs? Menos Eu sei Eu tenho também coisas para dizer Sim O cifrão está a precisar Nós tivemos Principalmente No início Porque foi tudo Muito de repente Nós tínhamos Uma legião De haters Não sei se vocês sabiam Sim Vocês até tinham Não era uma legião Eram alguns Vocês tinham por exemplo Nas primeiras filas Muitos fãs E muitos haters Que iam aos vossos concertos Só para dizer mal E muitas vezes pagavam Pagavam Levavam cartazes Isso é tão bom Mas lá está Para nós era um desafio Sei lá Aquilo acontecer É impossível teres um produto Ou fazeres alguma coisa E agradar-se a toda a gente Óbvio E foi aí que começou E até nos dava uma certa Até nos dava uma certa pica Aquilo acontecer Porque depois os cartazes Deixavam de estar visíveis Já desciam E muitas vezes chegámos a falar Com alguns desses haters Que ok Respect E depois a opinião mudou Iam ao concerto E ficavam convertidos Sim Era tipo religião Sabes Não estou a brincar Mas sim Chegou a acontecer E muitas vezes As pessoas muitas vezes falam Sem Ou falavam Sem conhecimento de causa E quando iam Ok É uma festa Está toda a gente a curtir É música Bom Portuguesa A mim fazia-me confusão Imagina Quando nós íamos Para os autógrafos E Pais com crianças Muito pequenininhas Ali no meio da confusão toda E empurrar E empurrar E olhava para aquilo E fazia-me Uma certa confusão Porque era muita gente Está a ver E eu percebo A cena de querer ter Um autógrafo nosso E uma foto Mas isso Fazia-me um bocadinho Era um bocadinho assustador E isso fazia-me assim Um bocadinho de confusão Quando isso acontecia Muitas vezes a gente teve Que entrar no meio deles todos E o pessoal Abram lá Dois segundos Parem só aqui um bocadinho Para isto que está a acontecer E depois havia Cenas mesmo esquisitas E isso fazia-me um bocadinho de confusão Era a coisa que eu Mais Não Era a cena que eu me sentia Mais desconfortável Mas também intervíamos Quando víamos Algum problema A nível de pessoas Na plateia e tudo E isso intervíamos imediatamente Ora bem Muito obrigada Temos aqui muita gente A mandar amor Pronto Também vi na praia no verão Cantei o verão azul Temos aqui mais uma Carapô Sim E dá mais alguma Ah Se não Quem é que se esquecia mais Da letra A meia dos concertos Ah era eu É isso é o que eu já tinha de dizer Era eu Eu esquecia-me Mas não se mutava Aquilo era tanto power Que não se notava Muito bem Qual foi o maior sapo Que vocês engoliram Na vossa carreira De enquanto diz antes Tem tempo Temos tempo Tem tempo Sinceramente Eu acho que Foi o que eu disse há bocado Nós sempre fomos muito donos Do nosso nariz Se há alguma coisa Que nós não gostássemos Nós não tínhamos que fazer Eu não me lembro Assim de nada Que a gente tenha Alguma vez tiveram Que abrir para uma banda E que vocês pensaram Por exemplo Epá Nós neste momento Somos muito maiores que eles Não Abrimos Vou-te já dizer Abrimos chutes Foi o maior sonho Da minha vida Acho que abrimos Da Weasel uma vez Que também Acho que sim Não sei se não estou Se estou certo Eu acho que sim Acho que já abrimos Acho que abrimos E outras Não fazia confusão Olha Nós abrimos uma vez Para uma banda Que nós fizemos o concerto À chuva Estava a chover torrencialmente Nem te vou dizer quem é Não vale a pena Nós acabámos Estava cheio ao barrote Cantanhete Estava cheio ao barrote É isso para o facic Acabámos Cantanhete O micro a dar choques na boca Não Acabámos o concerto Basou tudo A segunda parte Deu o concerto Para três pessoas E não dizes quem é a segunda parte Então eu vou ter que ir ao Google Escrever Dizer Tem cantanhete Procurar Não é? Mas estava a chover torrencialmente Atenção Estava a chover torrencialmente Eu compreendo O público Mas isto aconteceu Vamos ter que fechar Muito obrigada Duas histórias muito rápidas A Cátia Freitas diz Tenho 33 anos hoje em dia Fui a alguns concertos Tenho uma porta Com um buraco de um pontapé Que fiz Após me terem dito Que vocês não sabiam cantar E assim Bela recordação E ainda O Marcelo Tiago No Instagram diz Eu tenho uma guitarra clássica Autografada por todos os elementos Dos desertos Na altura foi um concerto Na FNAC na Maia Obrigado por terem tocado nela E pelas músicas de sucesso Muito bem A Sofia Bulha Lembro-me ter escrito Enervada no meu diário Que tinham falado mal deles Falaram mal dos desertos Mais uma pergunta A cara podre Esta é a lixada Vai Temos que fechar A Marlene pergunta Quem era o menos afinado? Vamos por exclusão de partes Ok O Edmundo É super afinado Mais calão porém Imagina Eu acho que A pessoa Que poderia ter Menos essa capacidade vocal Podia ser eu Ok Vou abrir o jogo assim Sim O Angélico era rapper Ele estava sempre tranquilo Não cantava sim Se bem que ele evoluiu muito Também O Edmundo Tem muito mais tempo De Ligação à música Do que eu Se quiseres dizer alguma coisa Posso ser eu Me sinto que eu acho Que sou afinado Não coro para as balas Pronto Eu até sou afinado Mas depois ele safava isso Com a parte mais rock'n'roll Cacete Exato E aquele mortal Exato Dava dois ou três mortais E safava a coisa Beijinhos Obrigada por terem vindo Os desert continuam aqui No RFM É ligar-te Tchau RFM 13 minutos Para as 8 Vai bom A última A última Os desertos na casa Já estávamos a inventar agora Cifrão e vintei Muito obrigada por terem vindo Também a toda a gente Que mandou um WhatsApp Para o 962-007-888 A Joaninha Tão querida Olá Só para dizer Que estava mesmo A sair do trabalho Começo a ouvir O verão azul dos desertos Deu-me uma nostalgia Que até vim mais feliz para casa Adoro os desertos E tenho tantas Cidades do verão Beijinhos Beijinho grande Alícia também Deixar aqui um apelo E já agora Um apelo aos desertos Por favor Deem-me a oportunidade De vos ver Uma vez na vida Ao vivo Porque infelizmente Não tivesse a oportunidade Quando era pequena E é isso Obrigada Beijinhos Voltem 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 Estamos a fazer campanha Não só para poderes votar Nos desertos Para a maior banda Pop portuguesa Todos os tempos Mas para eles Pelo menos fazerem Mais um concerto É capaz de ser a pergunta Que mais pessoas fizeram Durante o dia de hoje Quando é que os desertos Pensam em voltar Se é que pensam Por exemplo Isto é um bom metrónomo Imagina que Imagina que Se as pessoas votassem Muito em nós Aqui na RFM Para nós termos A melhor banda de pop Isso implicaria Nós podermos voltar Isto é um bom metrónomo Para perceber Se as pessoas realmente Querem que a gente volte ou não Ah Chantagem 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 Vai já votar Em RFM.pt Se achas que os desertos São a maior banda pop portuguesa De todos os tempos E assim eles voltam É votar Entretanto Um beijinho muito grande Aqui especial ao 20 Vai ter uma aurorazinha Não tarda nada É verdade Beijinho também à esposa Será entregue Muito obrigada Corra tudo bem Uma hora é pequenina Uma hora é pequenina Beijinho também à Noah Que é uma querida E pronto Vamos só dar aqui um feelingzinho Desert na casa Sim Para terminarmos em beleza Pode ser Vamos a isso Obrigado Obrigado a nós Até a próxima Obrigado Aí estão os deserts Só para dar assim mais um Um quentinho no coração Aí está Só grandes músicas É RFM E aí